Mercenário, vagabundo, bandido, lagrão, miau Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadão No vídeo de hoje a gente chegou no ápice desse canal O cúmulo do cúmulo do absurdo Afinal, no vídeo de hoje a gente vai fazer vídeo dessa Mega Pro Com mais de 3kg e 60W de potência A caixa dela é tão grande que só pra abrir a caixa já é um desafio Olha só o tamanho da danada Acompanhando o carbono que tira a umidade da caixa Junto de um cabo P2 pra P2 Com vários manuais e certificados de garantia Junto do meu acessório favorito Que é uma case de couro gigantesca pra pôr a sua caixa dentro A Tronsmart Mega Pro tá bem servida de acessórios E a primeira gafe do nosso vídeo de hoje É que os 3kg são decorrentes de todo o pacote em si Só a nossa caixa de som, esse produto em si Pesa uma média de 1,8kg E bom jovens, um teste do Bluetooth 5.0 O Bluetooth 5.0 fala que aguenta até 15 metros A caixa tá a bem menos de 15 metros Vamos ver como vai se sair Tem algumas falhas Ela tá lonjona Vamos chegar mais perto O áudio é bom Em relação aos speakers Você tem 3 speakers Aqui na aba Tronsmart E do outro lado você tem 2 grandes speakers Que te dá a sensação de um som estéreo em 360 graus Tecnologia essa que a Tronsmart chama de SoundPose Com canais 2.1 de áudio estéreo Do lado do botão de liga e desliga da danada Você acha uma chavinha aqui Que esconde algumas coisas interessantes Como uma porta Type-C pra carregamento Uma porta USB Uma entrada pra cartão de memória E uma saída P2 Pra você utilizar aquele cabo de P2 pra P2 E assim reproduzir a música no seu celular E o áudio ser reproduzido na sua caixa de som É muito insano Já na parte superior da sua caixa Você acha vários botões insanos São botões touch E uma parada muito legal Que eu vou mostrar pra vocês É que esses botões São retroilumináveis Ou seja A gente liga ele aqui Agora não vai dar pra você ver tanto assim Porque a gente tá de dia aqui Mas todos os botões Tem uma luz azul Muito bonita Sendo que o único botão que fica piscando É o de Play e Pausa Esse daqui No escuro isso daqui fica muito charmoso Como você pode ver aqui na lateral Você tem um N Esse N significa NFC Um dos motivos que eu menos uso Esses periféricos Bluetooth Seja fone de ouvido Seja smartwatch Seja caixa de som É aquela chatice de você ficar configurando Abrindo as configurações do Bluetooth Ligando o Bluetooth Procurando dispositivos Até você conseguir fazer o pareamento Que demora bastante Se o seu celular for compatível Com a tecnologia NFC Você pega o N da sua caixa Pega o seu celular Encosta E ele deu uma vibrada Você provavelmente deve ter ouvido um barulhinho Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na barra de status E pronto Ele já liga o Bluetooth automaticamente Já se conecta na caixa de som automaticamente E você não precisa ficar configurando Ponto por ponto E enchendo o seu saco Essa tecnologia NFC Que essa caixa tem Auxilia muito na sua gestão de tempo E cara Como você pode ver na caixa da danada Powerful Bass Ou seja O padrão de áudio nativo dela É aquele padrão Que tem aquele grave Que conversa com o seu ouvido Sabe aquele grave gostoso Que você consegue sentir a batida da música? Boom Boom É muito insano Entretanto Nesse botão EQ aqui Se por algum motivo Você não curtir esse padrão de áudio Você consegue trocar Pra um padrão mais agradável Pra um padrão mais flat Com consequentemente Menos batidas agressivas E a gente vai sentir Mais ou menos Como funciona o som da danada Com uma música do GTA IV Nesse momento A caixa tá no meu colo aqui Tô no meio do mato E eu vou dar play E observação Olha onde tá o volume Eu vou acelerar um pouco A música Olha o volume Não tá no máximo 3 5 5 6 7 7 10 EnveMAN 10 20 21 21 23 23 23 25 Cara, isso daqui deixa surdo Isso daqui dá um estrago no tímpano E se você for aquele tipo de cara chato Que leva essa parada aqui na praia Pra botar em cima do ombro, assim Com aqueles funk Saiba que eu não gosto de você, maluco Vamos sair na mão aqui agora Brincadeiras à parte, se você for esse tipo de cara Saiba que esse produto aqui é o correto pra você Uma parada bem complexa do áudio É que não é aquele áudio estourado Não é aquele áudio que fica chiando Sabe aquelas caixas JBL falsas Que fica O cachorro começou a latir comigo imitando a chiada Para com isso Ainda na sua caixa Você tem esse símbolo aqui de microfone Onde você consegue ativar o Google Assistant A sua assistente virtual E fazer perguntas pro Google Assistant Por exemplo, sei lá, você tá na praia Você toca aqui, daí a Google Assistant vai ser ativada Daí você fala, sei lá Pesquisar a bar mais próxima E você acha, sem precisar tocar no seu celular Sem precisar ficar configurando o seu celular É um adiante Outro ponto que faz essa danada te salvar muito nesse verão É que ela tem uma bateria de 10.400 mAh aqui E você pode usar essa bateria pra duas opções diferentes Ou você ouve a música até descarregar Ou através da porta Type-C você consegue carregar o seu celular, por exemplo Então ela serve como Power Bank também Tudo isso sem contar que a porta Type-C que ela tem Faz o carregamento Reverse também Ou seja, se você tem aquele cabo com duas saídas Type-C Você consegue utilizar a porta Type-C pra carregar um celular E a porta USB pra carregar outro celular com os 10.400 mAh de bateria que você tem aqui E caso você não tenha visto, dando uma breve explicada novamente Você consegue controlar o volume nos botões touch que você tem aqui Controlar suas músicas Conectar pelo NFC automaticamente Você tem a aba de equalização Você tem a aba de músicas aleatórias Você tem a aba de mode Sem contar esse botão aqui de microfone Que você consegue ativar o Google Assistant e fazer perguntas sem tocar no seu celular E com 60 watts de potência você vai chamar bastante atenção na praia Mais do que eu gostaria, vai por mim Se liga só no dia que ela chegou nas minhas mãos E bom jovens, nossa caixa aqui acabou de chegar Vamos tentar abrir ela aqui sem destruir E a primeira parte da caixa a gente conseguiu tirar aqui Importante frisar que ela foi taxada em 187 reais Meu Deus do céu Eu tô sofrendo aqui pra abrir Acho que agora eu consegui E olha só Mano, isso é muito pesado Provavelmente isso daqui foi taxado mais pelo peso do que pelo produto em si Meu Deus do céu Mega Pro Powerful Bass 60 watts Super pesada Bora tirar esse plástico lateral aqui Tirar essa tampa e ver como ela vem embalada Olha só Alguns acessórios Como um cabo de P2 pra P2 Uma caixinha ali que daqui a pouco a gente vai ver o que que tem Mas vamos dar uma olhada no nosso produto Tronsmart 60 watts Os botões touch Ela tem suporte NFC aparentemente Muito bonita e muito gigantesca Pois é jovens Essa foi a Tronsmart Mega Pro Uma caixa de som insana Com 60 watts de potência Que serve como powerbank Que tem NFC E que custa uma vagatela de 500 reais Os 10 mil miliampere hora Duram uma média de 10 horas de reprodução contínua E apesar de não ser totalmente à prova d'água Você tem certificação IPX5 aqui Então sei lá Você tá tomando uma cerveja Derrubou uma cerveja nela Seca rapidinho Dá uma limpada Que ela não vai morrer Se você cuidar bem da danada Ela vai durar nas suas mãos Vai por mim Eu espero do fundo do meu coração Que isso tenha sido minimamente útil pra você Mas antes de encerrar A gente vai mostrar pra vocês Uns testes de áudio bem insanos Com a Mega Pro de 60 watts Fica até o final que vai ser maneiro Fica até o final que vai ser Legenda por Sônia Ruberti